Uma senhora de 83 anos vai parar no hospital depois de ser derrubada na calçada por um pedestre. A imagem está aqui, essa imagem é impressionante. É uma senhorinha, ela é derrubada por um pedestre. Agora você vai ver na imagem, é bem rápida, você tem que prestar atenção. Olha lá, foi derrubada. É uma trombada. De verdade, né? E tanto que a mulher que acabou derrubando a senhorinha, com os outros socorrendo, ela nem percebeu. E a mulher não para para prestar socorro. Veja. A idosa de 83 anos conversava com um entregador de água em frente ao prédio onde ela mora, na Rua Voluntários da Pátria, no centro de Curitiba. Alguns pedestres passam e de repente uma mulher derruba a idosa. A mulher segue, como se nada tivesse acontecido. A senhora se levanta com a ajuda de dois homens, mas ela não está bem. Fraturou o fêmur, continua internada e deve passar por cirurgia nesta semana. Dona Shen é chinesa e mora no Brasil há seis anos. Segundo os parentes, a idosa sente muita dor e mal consegue dormir. Tadinha, né? Mas parece que foi um acidente mesmo, né? A outra nem percebeu e tudo mais. O pessoal já socorreu, já levantou, ela pegou e foi embora. Estranho, né? Mas com o idoso é assim, né, gente? Um tombo pode representar um perigo bem grande.